Um muito, muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e me dá aí meus três pontos de honra porque eu continuo sendo o alfa dessa matilha. Senhoras e senhores, olá. Aqui quem fala é Pedro Nogueira. Eu sou Galiard dos Portadores da Luz Interior e eu não sei a diferença entre Matilha e Alcateia. Saudações a todos. Aqui é Dentinho, Galiard de Fiana. Eu não aguento mais ser alfa. Então eu fico feliz que o Chocos tenha assumido essa responsabilidade aí. Porra, mas aí responsabilidade. Tem uma matilha que tem um portador da luz interior ou não quer não? Eu acho que você tem que olhar no seu coração e encontrar equilíbrio porque... Que bosta. O cara é um lanterneiro, um portador da luz do interior. Olha aí, portador da luz do interior foi ótimo. É isso. Imagina aquele louco sem budista carroceiro, sabe? O papo do GaroCastro de hoje é sobre a unidade mais primitiva dos lobisomens. Nós vamos correr um papo aqui a respeito de matilhas. Chocos, eu acabei fazendo uma rolagem de ancestrais aqui, cara. Tive vários sucessos e consegui umas informações aleatórias que podem ser úteis pra nós. Entendeu? A primeira delas foi do Gustavo Menezes. Ele chegou e falou assim... E aí galera, me chamo Gustavo. Faltou criatividade para o nome Garou Foda. Tenho 21 anos e decidi iniciar minha vida de mestre, já que não tenho com quem jogar. Chorei com os amigos de mesa e eles irão jogar lobisomens. Acho que eu já li todo o material em português que vocês têm. O mundo de lobisomens é simplesmente fantástico. Eu sempre me pego lendo alguns dos livros. E cheguei aqui só pra agradecer o trabalho de vocês. Ler lobisomens seis anos atrás me fez gostar de todo tipo de leitura e blá blá blá. Joguei RPG só pra chegar o dia da mesa, concordar com o meu pedido e jogar lobisomens. Com a saída do nosso mestre, decidi tomar o posto e mandar nesse bagulho. Só pra fazer o dia de jogar lobisomens e chegar na mesa. Gostaria de algumas dicas de limitações para uma campanha virgem, tanto de jogadores quanto de mestres. Já conhecemos bem os sistemas por termos jogado vampiro por um tempo. Obrigado. Ô Gustavo, legal. Valeu aí que você lê os trabalhos da Nação Garou. E, cara, conselho pra uma campanha nova é meio complicado, né? Depende muito do estilo dos jogadores, do estilo de história que você tá acostumado a contar, cara. É, eu vou dizer que você já fez o melhor conselho que você já se deu. Você decidiu que ia tomar o posto de narrativa e começou a narrar. Isso já é ótimo. Uma coisa que eu acho, você pode começar a fazer com aquilo que é mais familiar pra você, né? Por exemplo, uma crônica onde os personagens são hominídeos. Ou em um lugar que você conhece, alguma coisa do tipo. Isso vai te facilitar. É um dia de hoje, né? Um cenário conhecido também. É, um lugar onde você tá mais familiarizado e isso vai te dar uma segurança maior, né? Mas que acho que de início o que você tem que fazer mesmo é dar a cara a tapa e tentar fazendo. E tentar narrando. E seguir com as suas histórias, tá? Algumas tribos são mais fáceis de serem interpretadas do que outras. Em especial pra um determinado tipo de jogador. Então aí fica difícil um pouco de dar os conceitos sem conhecer você e sua mesa, né? É, e a preparação de antemão também, né? Sempre importante aí manter suas anotações, criar uma história com início, meio e fim. Porque senão fica aquela coisa jogada e acaba que o pessoal acaba perdendo o interesse depois de um tempo. E saber também lidar com o improviso. Não se engane. Eu, por exemplo, eu improviso bastante. Por mais que eu tenha alguma coisa já preparada, sempre rola alguma coisa que a gente não tá esperando. É, o improviso vem com o tempo, né? A nossa segunda mensagem dos ancestrais, ela é de Igor Almeida. Ele diz que... Primeiramente, bom dia, Lupinos. Aqui quem fala é Igor Mocolé Mambebe, do Sol Nascente. Porra, o podcast tá chegando até nos pântanos, até nos lamaçais dos Mocolé. Já de cara eu vou cortar o blá 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 sobre a qualidade do podcast. Ele tá foda e ponto final. Queria sugerir que quando os corvos chegarem, vocês poderiam antes botar algum som de vários bater de asas. Acho que ficaria até mais interessante. É, eu concordo, Igor. Sou eu quem edito o podcast. Cara, é difícil pra caralho. Eu tô aprendendo ainda. Mas a gente tá tentando. Aos poucos, a gente chega lá. Então, vamos tentar. Vamos trabalhar com o que dá pra fazer por enquanto. Mas tá anotada a sugestão. Além disso, queria perguntar. Teria como fazer podcast sobre criação de dons sobre o tipo de pensar fora da curva. E de criação de raças metamórficas esquecidas. Quem sabe até uma ideia de criar alguma dessas raças esquecidas para uma questão de jogo. E para finalizar esse e-mail de tamanho mais dois, eu gostaria de saber como funcionam os direitos autorais da White Wolf. Estou escrevendo um livro com base de vários livros de Mundo das Trevas. E queria saber se teria problema em publicar o livro, sem querer perfis lucrativos. Que gai esteja com vocês. Tá, beleza. A criação de dons, criação de raças metamórficas. A gente tem na nossa lista de pautas futuras, a gente pretende fazer um podcast destinado a esse tipo de coisa. As nossas criações, não só as nossas, mas as criações que os jogadores e os narradores fazem. Como tótenes, alguns dons, se for o caso de existirem raças metamórficas. Enfim, esse tipo de coisa. A gente pretende. Não sei precisar quando é que isso vai acontecer. Mas... E em relação aos direitos autorais, cara, isso é confuso. Não é mais a White Wolf quem faz, quem é responsável pela linha, né? A White Wolf foi vendida para a CCP. Grupo sueco, não é? É. Agora, acho que no final de 2015, a última notícia é essa. Que ela foi vendida para um grupo sueco. Agora eu esqueci o nome. Pandemonium. Estou com isso na cabeça. Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Quanto à publicação do seu material, cara, para você escrever, a White Wolf não trabalha com licença aberta, igual funciona o D20. Então, a gente pode até ir atrás dessa informação, Igor, mas não é algo que eu, pelo menos, não faço ideia agora. O que eu imagino é que você não possa fazer. Mesmo sem perfil, eu não sei como é que funciona o esquema de fanfiction, mas a impressão que eu tenho é essa. Mas, não sei, eu acho que, de repente, dentro de fanfiction isso pode funcionar. Mas aí, é um conselho, dá uma procurada a mais nessa história aí, tá bom? Beleza. Beleza. Bom, cara, primeiro, obrigado pela mensagem. E a gente até já chegou a discutir um pouco essa questão do Capitão Planeta Garou, que algumas mesas acabam caindo nessa máxima. Eu acho que todos, pelo menos 90% dos jogadores já jogaram pelo menos uma crônica que seja um Capitão Planeta Garou. Em algum momento da vida, certamente. Mas, assim, né, também é um tipo de jogo que pode agradar a muitos também, não tô criticando também, não. Só não é o jogo que me agrada mais. Mas, cara, bom, parece que você já, se você já tem esse receio de acabar caindo no Capitão Planeta, então, você mesmo já sabe, eu acredito que você já saiba os elementos que você deve evitar e os elementos que você deve trazer pra dentro do seu jogo. Tenta abordar um pouco a questão do horror pessoal, o mundo espiritual, que é bastante rico, esse tipo de coisa. Não é só, tipo, vamos plantar árvores e salvar o meio ambiente, né, como a gente já falou também. Pois é, cara, e, sei lá, explore um pouco a questão da umbra, entendeu? As profecias, tem muito mais do que só destruir a madeireira que tá ali cortando árvores da floresta dentro do jogo de lobisomem. Em questão de referências, cara, poxa, sei lá, acho que quase tudo que eu vejo, quase tudo que eu leio ou assisto, eu consigo tirar pelo menos alguma coisa e falar assim, cara, isso dá pra explorar num jogo, isso dá pra criar uma crônica baseada nisso aqui, dá pra usar isso aqui de alguma forma. Isso aí vai depender bastante também da sua visão, né, do que você quer pra sua crônica também. Uma outra coisa, Luiz, que muita gente acaba cometendo esse erro, a pessoa quer buscar uma inspiração pra narrar lobisomem, e ela fica focada em ler os livros de lobisomem, e só os livros de lobisomem. Claro que isso vai ser de alguma valia, vai ser de alguma ajuda, mas, sei lá, é igual o que o Dentinho falando, às vezes você vê um filme, por mais que seja um filme de comédia, que não tem nada a ver, acaba que um elemento ou outro pode te trazer algum tipo de inspiração, né? Então, ler independente do material, né, para um narrador iniciante, isso é sempre muito bom. E, cara, não se acanhem, quando a gente começa a narrar, a gente sempre tem aquelas ideias, por mais que elas sejam clichês, por mais que você tenha visto aquilo em algum lugar, que a gente vai sim tentar copiar ou tentar aproximar o nosso jogo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha que é ideal. Então, não faça a cópia descarada, mas também não tenha medo de copiar aquele estilo de jogo que você gosta. A nossa outra mensagem é de Rodrigo Ribeiro, ele diz, Uivo de saudação a todos vocês, galera. Nunca me identifiquei tanto com o podcast. As aventuras de narradores são realmente interessantes. Vocês falaram bastante a respeito do bom senso dos jogadores. Pois é, coisa difícil. Recentemente terminei uma crônica de dois anos, onde uma fúria negra raga baixa e um cria de fernizaron, meu Deus, se uniram na mesma matilha. Eles ficavam se insultando e se arranhando o tempo todo, mas agiam bem para alcançar o objetivo. Numa outra que se passava na Idade das Trevas, uma matilha abrigou um Mocolé. Fantástico. Muitas tretas filosóficas entre o lagartão e os garou. Cara, bicho, Mocolé, será que é por causa do livro que foi traduzido pela DeVir? No e-mail que a gente já recebeu já tem dois Mocolé. Mas acho que para rolar essas coisas em mesa, o narrador precisa trabalhar os jogadores desde o começo. Lembro quando jogávamos vampiro, o grupo só fazia merda. Ou inclusive jogava vampiro. E muitos dos que se tornaram mestres desse grupo continuavam fazendo merda. Outros que se incomodavam com isso, como eu, resolveram lapidar essas ações. Desde o começo você vai corrigindo as ações desnecessárias, mesmo que perca o jogador. Mas acredito que a aventura tem que ser divertida e não insana. Mais uma vez fizeram um ótimo trabalho. Parabéns a todos. Esse é Rodrigo, História e Fantasma, Teurge, hominídeo, dos senhores assuntos. É, cara, muito obrigado pelo seu e-mail aí, História e Fantasma, meu irmão de tribo aí. Cara, um Mocolé, um lagartão da Idade das Trevas. Isso deve ter sido muito bizarro. Era um dragão, né? É, é o que eu imagino, né? Tiranossauro não ia dar muito certo. Mas, é, cara, esse trabalho do narrador com os jogadores, tem mesmo que começar desde o princípio da coisa. Todo mundo que já jogou RPG de maneira tosca, como se disse, com o seu grupo que só fazia merda. A gente se diverte lembrando disso. Como foi no cast passado, a gente ficou lembrando as porcarias que a gente já narrou, e as coisas que já aconteceram, enfim. Isso é normal. Como você disse, a aventura tem que ser divertida. Então, esse é o ponto. Isso não quer dizer que ela deve ser idiota, mas... Tendo coisa pra contar em volta da fogueira, cara. Bom, a próxima mensagem é do Daniel Gomes. Bom, nós vamos disponibilizar o link aí do vídeo que ele criou pro trailer da crônica dele. Eu, coincidentemente, já tinha assistido ele, acho que há três ou quatro anos atrás. Eu também já tinha visto esse trailer antes. Eu achei bem legal, bem curioso. Quando eu resolvi mestrar também a minha primeira crônica de lobisomem, eu acabei procurando algumas coisas no YouTube e me deparei com o dele. Inclusive, ele até, né, nós dois tivemos uma ideia bem parecida, assim, de já narrar no Apocalipse. Ele ainda fala, cara, se rolar, gostaria de participar de algum Garoucast. Tenho pouca bagagem sobre o cenário lobisomem, mas justamente por isso estou aqui, pra aprender com vocês. Continue assim, tá foda. E espero que um dia vocês possam fazer um podcast de RPG. Tipo o que o Jovem Nerd faz com a história e os efeitos sonoros dramatizando a parada. Ia ser legal o pacto. Então, Daniel, valeu pela sua mensagem e continue ligado aí que nós teremos novidades pra vocês. Estamos acertando aí uns detalhes, uns últimos detalhes técnicos, mas vai ter sessão. Vai ter sessão sim, pode ficar tranquilo que nisso aí nós já estamos trabalhando, já estamos criando personagens e a crônica também. Só falta agora conseguir fazer um streaming decente. É, a gente vai dar um jeito aí, a gente ainda... A gente tá arquitetando como é que isso vai funcionar, mas o Garoucast também terá uma sessão. Não só uma sessão, a gente pretende fazer uma crônica, mas de castos em castos, né? De pouco em pouco a gente vai lançar nessa história em alguns pedaços pra vocês. Tá joia? E, cara, você falou que a gente não mencionou... Shadow Master... Eu acho que você tá falando do Night Master, do Senhor da Sombra do Abismo? Que é um cara realmente cabuloso, realmente. Eu pensei nele. Acho que você trocou o nome aí. Ah, mas a gente não mencionou porque... Pô, sei lá, a gente não tinha o que mencionar. Mas, conselho de jogador ou de narrador, se algum dia se encontrar com um cara, corra, por favor. Isso tá em grande encrenca. E, pô, final trágico que você deu pra Mãe Larissa aí, ó. A véia merecia mais. Pois é. Mãe Larissa, honrosa ali no conto do livro dos roedores de ossos. Faz tipo contos da cripta ali. Ela com seu carrinho de compras. Mas tem coisa sobre ela aí no futuro. E o que realmente aconteceu com Mãe Larissa no metaplot. Aí, já prometi pro Batutinha, só no podcast especial de roedores de ossos. A próxima mensagem é do Diego Roberto. Diz que... Opa, antes de tudo, gostaria de falar que estou gostando muito do podcast. Está sendo inspirador. Mas vão aí minhas perguntas. Vocês têm alguma previsão para as próximas traduções da nação? Quem sabe o W20? Ai, meu Deus, tô sendo atormentado pelo W20. Nesse exato momento, Diego, nós estamos trabalhando num próximo livro. Ele já tem capa. Ele já tem alguns capítulos quase prontos. Isso está acontecendo. Não tem uma data para ser lançada. E ele não é o W20. A gente não vai traduzir o W20 tão cedo. Não só para o Diego, mas para todo mundo. Prestem atenção nisso. A gente não vai traduzir o W20 tão cedo. São muitas páginas. Vai dar muito trabalho. Isso não vai acontecer agora. Está todo mundo maluco com esse livro. Só que as mesas de lobisomem no Brasil hoje, vocês podem se virar com a edição revisada, por enquanto. Está joia? Então, vamos aguentar. Vamos segurar aí um pouco essa necessidade do W20. Vamos ver o que o futuro vai guardar. Mas a tradução é da linha do W20. Ah, é. Exatamente. Exatamente. É um livro da linha do W20. Ele continua. E como está sendo essa experiência com podcasts e feedbacks dos ouvintes? Até mais, Diego, incestuoso, presa de prata, Rio de Janeiro. O incestuoso foi ele quem escreveu, não sou eu quem estou dizendo, tá bom? Foi ele quem escreveu. Acho que isso foi com base do que eu disse no primeiro cast. É provável. Mas, cara, valeu aí pela mensagem, Diego. Realmente, traduzir o W20 dá um trabalho. Tipo, além de tudo, nós temos uma vida, sabe? A gente faz essas traduções, a gente não ganha nada por isso. E, poxa, são mais de 600 páginas. Então, eu queria pedir um tempo e um esforço consideráveis, assim. Que, no momento, a gente não julga ser possível fazer isso. E em relação, cara, a experiência com o podcast e o feedback dos ouvintes está sendo muito legal. Muito legal. Quando a gente resolveu fazer, tanto eu quanto o Detino, são dois malucos com RPG, em especial Lobosomem ou Apocalipse. Então, assim, se a gente nunca ganhar um só centavo com isso, já está sendo muito legal. Porque eu sempre falei isso, que conversar sobre RPG é quase tão gratificante quanto jogar RPG. Então, se nada der certo, e enquanto estiver sendo divertido, né? A gente tem... Acaba que a gente tem prazo. Eu fico apertado pra poder fazer as edições, o Detino pra cuidar das imagens, né? Que a gente acaba meio que tomando isso como obrigação, mas ainda assim é muito divertido. E enquanto estiver sendo divertido, a gente vai fazendo esse feedback dos ouvidos. É sempre muito legal. A gente... As mensagens que a gente recebe, elas são sempre de muito apoio. Então, está sendo muito divertido. Pode ficar tranquilo que quando começar a ser chato, acaba. É, espero que nunca acabe, então. Além dessa mensagem do Diego Roberto Dentinho, a gente ainda recebeu, cara, um e-mail do Felipe dos Santos. Que eu já entrei em contato com ele. Ele está falando de um evento, de a gente fazer algo como um Regiacross Brasil, alguma coisa assim. Que era algo que a gente já tinha discutido em montar. Mas... Felipe, muito obrigado pelo e-mail que você mandou. Eu não vou ler ele aqui, cara, porque... Caralho, foi muitas, muitas linhas, né? Então vai ficar muito grande. Mas a sua ideia, ela bate com uma ideia que a gente tinha. Eu já mencionei isso com você. E quando for hora, não é o momento agora. A gente está cheio de coisa pra fazer. Mas quando for hora, a gente vai começar a organizar isso daí. Tá ok? É, sempre que vocês aí, galera, que estiver ouvindo a gente, sempre que vocês quiserem participar, por favor, mandem mensagem. A gente sempre está em busca de novos participantes pro nosso teste, convidados. Se você gosta de uma tribo em específico, quer falar sobre as Fúrias Negras, quer falar sobre os Wendigo, fala com a gente, que aí, no dia desse teste, quando a gente for gravar, a gente ia ter contato com vocês também. A gente, no final de contas, são vocês que fazem o nosso podcast acontecer. Se não tivesse ninguém escutando também, acho que a gente não estaria nem gravando. É, a gente sentava em frente na mesa do bar e conversava um com o outro. Exatamente. E antes da gente ir pro nosso papo sobre matilhas, só pra lembrar vocês, em caso de dúvidas ou sugestões, críticas, ou qualquer coisa, você pode mandar um e-mail pra gente, naçãogarola.com.br. Acessem o nosso canal no YouTube, que é Nação Garou, dá o like, curte o canal, ajuda lá a gente. E nós temos também um Twitter, arroba Nação Garou. Sigam o Nação Garou em todas as formas possíveis. Curta a página do Facebook, o Twitter e o canal no YouTube. Se inscrevam no canal, compartilhem, espalhem a mensagem, galera, como eu sempre disse. Mas todos nós temos um pouquinho de galiarde, temos que levar a palavra da nação a todos. Então vamos lá, chame a sua matilha e vamos lá pro nosso bate-papo. Então vamos lá, pra começar a nossa conversa, vamos começar desde o início. Vamos lá desde o âmago. O que é uma matilha? É uma alcateia? Não, não exatamente. Convidei aqui um biólogo, entendeu? Um cara responsa mesmo, entendeu? Pra poder dar esse tipo de resposta. Eu ouvi durante o lançamento, depois do lançamento de Louve do Homem, teve algumas questões sobre o termo escolhido pela editora pra falar, né? Sobre das matilhas, como nós vamos chamar elas aqui no cast. Muita gente chamava de alcateia, gente chamava ela de matilha. Eu já vi mesas que falam de alcateias e uma resposta que eu tive de alguém entendido do assunto, de biologia, eles me falaram que a alcateia seria o coletivo e a matilha a estrutura social. Confere aí, ô senhor biólogo, Dentinho. Cara, aí você me joga na fogueira, porque eu não sou um zoológico, eu não estudei comportamento animal, não me aprofundei nesse assunto. Eu sou um geneticista e biologista molecular. Então, cara, se você me perguntar coisa de DNA, de RNA, de transcrição gênica, beleza, eu vou saber elucidar algumas coisas. Mas eu falar que alcateia e matilha são coisas diferentes, simbolizam coisas diferentes, aí eu não vou me arriscar não, cara. Eu tenho que manter o nome da minha universidade e a minha formação ainda com um certo aspecto de honra aí. Ué, então a gente pode usar aqui a regra de ouro e tentar definir nós mesmos, né? Pois é, mas eu acho que matilha é um termo mais sonoro, entendeu? Pra questão do jogo e tudo, eu acho que soa melhor do que falar alcateia. Bem, a explicação que eu recebi foi aquela... eu falei de maneira bem resumida, mas o que a pessoa, então, me falou foi que alcateia é um conjunto de lobos, num coletivo de lobos, ela passa a ser uma alcateia. Porém, a maneira como eles se organizam, toda aquela estrutura familiar na qual eles caçam e percorrem seus territórios, tudo aquilo, toda essa estrutura social é uma matilha. E que, então, a pessoa, ela defendia a tradução feita pela devia, então, sim, matilha é o termo correto, né? E, enfim, foi uma explicação que me soou bem aos ouvidos. Eu gosto desse tipo de explicação, porque eu acho que uma coisa é diferente da outra, assim. Enfim, nos meus jogos, são matilhas, alcateias, não. É, só respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que matilha, cara, é a verdadeira família de um garoto. As pessoas que ele vai passar a maior parte do tempo com elas, que vão estar sempre ali, ao lado dele. Podem não concordar com tudo que ele fala, nem com todas as ações, um com os outros, mas é aquele tipo de cara que vai estar sempre do seu lado, entendeu? Algo tipo o irmão mais velho. Ou o mais novo. É aquela coisa que é a família do cara. Vai ter atrito, vai, mas no final vai estar um do lado do outro. É, mas não necessariamente o mesmo tipo de família que a gente entende, né? Não, não, não. Porque a hierarquia, claramente o líder e o último em prestígio. Então, assim, a família, ela serve como um parâmetro pra gente entender a organização deles, mas há outros elementos aí, né? Você diz, a gente me diz isso. Elementos hierárquicos, essa coisa toda. É, assim, aqui em casa, pelo menos, apesar da minha irmã ser a mais nova, ninguém considera ela menos importante do que os outros. Ela não se alimenta depois dos outros. Não sei, né? De repente, uma família brasileira tem outros exemplos assim, mas aqui em casa não. Vocês levantaram o aspecto da família? Eu acho que a matilha tem algo a mais do que isso. Não só pela hierarquia, né? As bênçãos espirituais, toda essa ligação que vai haver entre os garôs de uma matilha. Mas eu entendo a matilha como o primeiro círculo social de um garô, entende? E a forma como a sociedade garô, ela é montada e a forma como ela se apresenta, o indivíduo não é importante. Eu entendo que a matilha, a matilha é o ser importante. A matilha é como um todo, né? Por isso que lá, você vai dar um nome lá pra sua matilha. E aí, eles vão esquecer o nome do seu personagem. O seu personagem vai chamar... Como é que é, Pedro? Cometa do raio de sol da matilha tal. Não, do indivíduo. De uma matilha em específico. O indivíduo, ele não é valorizado. A matilha dele é valorizada. Tanto que você vai ver os grandes anciões, os grandes líderes da nação garô, que continuam tendo matilha, entende? Os contos, se você der uma folheada lá no registro bateado, os contos são sempre sobre matilhas. O indivíduo, ele não é valorizado. Toda a estrutura dele está dentro dessa coisa de haja uma matilha. É a matilha que responde pelos atos do cara, né? Exatamente. Se o cara foi... Ele foi o principal ali em algo, mas é a matilha que vai levar o crédito. Do mesmo jeito que se foi um integrante apenas que cagou na porra toda, a matilha toda vai sofrer as consequências daquilo. Fica marcado mesmo esse aspecto. É. Você trouxe desgraça para a nossa matilha, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Então, eu não sei se vocês concorrem comigo, mas em uma expansão, né? Quando se montam matilhas, às vezes os jogadores têm um grande problema. Que, ah, mas eu sou de tal tribo, eu não gosto de você, aquela coisa toda. Eu entendo que os garotos, primariamente, eles são leais à sua matilha. Depois à seita e depois à tribo. Algo escalonado nesse sentido. Não é porque você é um crio de fênis e a sua líder de matilha é uma fúria negra que você vai ter que brigar com ela. Não. Acho que você é muito mais leal a ela do que, sei lá, o grande jao dos crios de fênis que está lá na Suécia, lá na puta que pariu. Você deve muito mais a ela do que a minha. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo plenamente com isso. Eu também concordo com isso, mas eu quero fazer uma observação. Você ia falar alguma coisa, Dantino? Não, é, eu também tenho uma observação. Então vai lá, primeiro. Eu acho que é algo que não é todo mundo que pensa dessa forma, entendeu? Tem muita gente, muita matilha que eu vejo aí que, poxa, os caras, eles não se respeitam, sabe? É meio que cada um por si e é meio complicado, entendeu? Não é, eles não têm aquele senso de união e de cumplicidade que uma matilha deveria ter. É meio difícil se atingir isso, principalmente numa matilha recém-formada. Aí eu até entendo que, poxa, eles acabaram de se conhecer, né? Tem toda uma questão de adaptação, de você acostumar como que o outro é e tudo, saber como que os outros agem. Então eu acho que no início, eu acho que no início de uma matilha, eu acho legal esse tipo de atrito, entendeu? Mas eu acho que com o tempo, esse negócio, ele deveria, pelo menos, diminuir um pouco. É, não quer dizer que, por ser uma matilha, que tudo vão ser flores, tudo vai ser lindo, tudo vai ser bonito, né? Não. O pau vai quebrar em determinados momentos, mas tem essa coisa do respeito e tal. Sim, é isso. Eu concordo totalmente que, primeiro, em escala de importância, primeiro seria a matilha, depois a seita e, por último, a tribo. No entanto, há tribos que fazem parte do conceito delas, uma supervalorização da tribo. E aí eu ressalto, obviamente, os presos de prata. Não sei se a matilha continua sendo mais importante do que a tribo presa de prata. É um questionamento. Acho que seria, talvez, a exceção que confirma a regra, porque é a tribo de maior prestígio. Então, acho que mais importante para um preso de prata é ser preso de prata do que ser da matilha X ou Y. Ah, eu não sei. Se você for colocar assim, por exemplo, tribos que têm grandes planos, por exemplo, se você for olhar os Senhores das Sombras, que têm essas maquinações de uma forma tribal também, não só o alvo, sei lá, o beta dessa matilha que é derrubar o alvo da matilha, mas se você tem isso numa escala global, numa escala tribal, por assim dizer, eu acho que isso se encaixaria um pouco nesse sentido, mas onde o cara vai supervalorizar a tribo que ele é em detrimento da matilha. Mas eu acho que é um laço tão... Eu acho que isso não deveria acontecer, entende? Eu acho que isso é o jogador querer ir demais contra os outros jogadores. Porque, pô, é um laço tão estreito, é uma coisa tão íntima você e a sua matilha que você não ia querer trair a sua matilha. Você não ia querer impor a sua vontade da sua matilha pura e simplesmente por ser presa de prata, entende? Você ia... Tá, beleza, eu vou impor a minha vontade sobre todos os outros. Aqui, na minha matilha, a situação é diferente. É claro que se o cara, ele quisesse ser um grande rei garou, vamos dizer assim, alguns protetorados, ele não ser o alfa da matilha dele é um pouco complicado, né? Mas aí, isso já diz respeito às habilidades de liderança da pessoa. Você não consegue mandar no seu quarto, você quer mandar na casa toda, porra. Já que vocês estavam falando de família aí. Primeiro você arruma esse armário, depois você decide que hora que é o almoço. É, tipo isso. Tá certo. E aí começa, né? Como formar uma matilha? É claro que a matilha, ela é formada e unida a um totem, de acordo com o ritual em qual do totem, cada um, na mecânica da coisa, pagaram contas suficientes ali do antecedente. Totem, escolheram um totem, escolheram o nome da matilha, mas que ele tá formado. Vou perguntar primeiro pro espírito de narrador de vocês. O que vocês preferem? Uma matilha onde você vai criar essa matilha dentro do jogo? Ou seja, cada jogador vai trazer o seu personagem pra mesa, você vai apresentar um cenário e isso, você vai encaixar isso de alguma forma? Ou algo imposto, do tipo, vocês são os filhotes da seita, vocês vão passar por esse rito de passagem, olha só, vocês são uma matilha agora. É uma boa pergunta. Eu acho que vai variar muito da mesa, da experiência dos jogadores, porque todo mundo vai fazer um personagem diferente, eles não vão concordar em tudo. Mas eu acho que com o passar do tempo, à medida que os jogadores mesmo vão ficando mais familiarizados com o cenário e tudo, eles começam a montar os personagens meio que de uma forma coletiva, isso eu já percebi que isso acontece. Então, tipo assim, se o personagem pensa dessa forma, o meu tem algo em comum com o seu. Eles começam a fazer uma coisa que acaba convergindo pra formação de uma matilha sem que ela seja imposta. Mas no início, quando são jogadores iniciantes principalmente, é mais complicado você tentar juntar todos eles e buscar uma característica em comum a todos eles. Então, por exemplo, uma crônica minha que eu mestrei só pra jogadores iniciantes, poxa, eu tive que fazer um Deus Ex Machina ali. Eu fui pra juntar todo mundo e falar, ó, vocês são uma matilha. Porque era um vindo de cada canto, cada um pensava de uma forma diferente, não tinha nada que unisse eles. Mas depois eles começam a meio que trocar uma ideia, né, com as outras mesas e tudo. Eles começam a trocar uma ideia e começam a fazer personagens com mais coisas em comum. O que eu acho que é muito mais válido. Eu concordo com o Dentinho, eu considero que quando eu estou narrando é melhor que não comece com uma matilha formada, porque no processo de formação de matilha, embora a maioria dos narradores não gostem muito de passar por essa parte do jogo, eu acho que é nesse momento de decisão de liderança, de atribuição de papéis, que cada um vai saber como interagir com os outros personagens, né? Não só como ele vai interpretar o próprio personagem, mas como ele vai interpretar perante aos outros. Tendo um ponto em comum já facilita muito a vida do narrador. E às vezes também a matilha acaba que... Eu não sei, cara, isso acontece muito quando eu jogo RPG, não só Lobisomem, outros tipos de RPG. Eu sei lá, acho que tem uma coisa, não sei se é o destino, mas muitas vezes as coisas convergem sem que haja qualquer combinação prévia. Eu não sei, às vezes acontece, eu acho muito legal quando rola uma coisa assim, tipo, um jogador nem chegou a conversar com outro, mas os personagens deles se complementam, pensam de forma igual, eu acho isso muito massa. Isso acontece mesmo, hein? É verdade, isso acontece. Sobre essa coisa dos jogadores combinando e tal, tudo isso, você falou, isso aí é curioso. Eu, bem, claramente a minha tribo favorita são, a minha tribo favorita é o Senhor das Sombra, mas eu não gosto de jogar o Senhor das Sombra se não tiver um preço de prata na mesa. Eu prefiro ser o Senhor das Sombra com o preço de prata na mesa. Isso é curioso. Eu já cheguei até uma matilha muito interessante com um amigo que estava jogando e a gente tinha que fazer e o cara falou, ah, vamos, vamos, vamos fazer e tal, tudo. Vocês vão suar a matilha e tal. E aí, quando ele falou, ele perguntou, ah, Senhor, você vai jogar o Senhor das Sombra? Eu não iria, eu dependia de alguém jogar o preço de prata, porque eu acho que é uma interação rica, que você acrescenta muito. Se você quer jogar com alguém que vai se opor a uma liderança, por exemplo, como é muitas vezes o caso do Senhor das Sombra, aí você entra numa mesa onde todo mundo olha pra você em busca da liderança. Pô, você vai se opor a quem? Perder um pouco o sentido dessa coisa. E aí agora, né, essa coisa dos jogadores estarem combinando e tal, tudo. Um jogador de lobisomem, ele senta na mesa sabendo que aqueles outros jogadores vão ser somatilha? Normalmente, sim. Nas minhas mesas, sim. Eu acho que, eu não sei, cara, é um jogo que, né, poxa, é um jogo de interação também. E se você tá jogando de forma separada ou até mesmo contra os outros, eu acho que essa não é a proposta do RPG, entendeu? Eu acho que a proposta do RPG é todo mundo se unir em prol de um objetivo comum, entendeu? Eu vou discordar um pouquinho disso. Eu acho que não é o propósito desse RPG, de Lodosão Apocalipse. Eu não tô falando que não podem ter conflitos. Mas eu digo que, eu acho que a proposta vai ser de contar uma história junto, mas, porra, nessa história aqui, o meu personagem é inimigo do seu e foda-se. Vai ser assim. Eu não gosto desse tipo de jogo, mas... Eu também não gosto, porque já houveram algumas experiências ruins nesse aspecto, né? Tipo, é um jogador que fica de birra com outro e fica tentando destruir o personagem dele sem motivo dentro da mesa, entendeu? E aí eu fico meio assim, eu não sei, eu prefiro que todos sejam da mesma matilha, que todos trabalhem em conjunto. Podem ter seus atritos e tudo, mas vocês sabem que vocês têm um objetivo maior do que ficar brigando entre si. Eu me recordo de uma vez que eu tava jogando com o Preso de Prata e o Alfa desse podcast, ele fez um Senhor das Sombras. Ui, meu Pedro! Exatamente. E colocou numa situação onde a minha opção era morrer ou morrer gritando. Foi isso. E ele dá pra dizer. Isso porque nós não éramos da mesma matilha, claro. Não éramos da mesma matilha, é. Tem todo um contexto aí por trás disso. Mas é aquela coisa, se você vai jogar com um antagonista de alguém, é legal que você tem alguém pra não protagonizar, porra. Sim. Se todos os jogadores ali sabem, né? Tipo, se todos os jogadores já tem um nível de entendimento, de maturidade, tipo, olha, esse cara aqui ele vai jogar com um inimigo, saca? Eu acho que se os jogadores entendem aquilo e não partem pra um anti-holdplay, algo do tipo, eu acho que fica muito massa. Isso aconteceu comigo numa mesa, não era de lobisomem, era de D&D, em que um dos jogadores ele era o inimigo. E, cara, foi muito doido. A gente já sabia. Olha, o jogo de íntimo. D&D. Cruzes. Que isso, cara? Que preconceito é esse? Um peregrino, ou, desculpa, um portador da luz do interior? Isso é preconceito, cara? Pô, cara, força de vontade não foi suficiente pra gostar de D&D, não. Então, beleza. Aí o narrador chegou lá e explicou pros jogadores dele o que é que vai ser uma matilha e ele determinou que eles vão ser uma matilha ou ele fez isso através do roleplay. Mas aí vem a pergunta pro jogador, por que ter uma matilha? Eu acho que isso vem do lado, principalmente do lado lupino dele, porque lobos são criaturas sociais. Elas têm que ter uma estrutura social. Eu acho que o personagem vai sentir falta daquilo. Eu acho que você tá certo, D&D, de um ponto de vista, assim. Essa explicação funciona muito bem pra lobosomem e apocalipse, mas não acho que seja essa a motivação original. Todo jogo de RPG tem um grupo de heróis. Em vampiro, a máscara, você vai ter o seu bando. Em mago, você vai ter sua cabala. Até em D&D, que eu falei que eu não gosto muito, mas, enfim, você tem seu grupo de heróis, né? A Companhia do Anel. Sei lá. Sociedade do Anel, cara. Eu sei, mas é porque é D&D. D&D é ruim. Tem que ser perdido. Até bem que eu jogo Pathfinder. Melhor, melhor, melhor do que D&D. Tá, mas peraí. Vamos por parte disso daí. Um, a matilha não funciona como um bando de vampiros. Eu concordo com isso. Também acho que não funciona. Eu acho que a organização dos dois tipos de grupos é diferente, claro. Mas ainda é um grupo de heróis. Sei o que eu tô querendo dizer. Eu entendi o que o Pedro quis dizer. É, eu também. É a ideia do RPG, que é juntar um grupo de pessoas pra se divertir, né? Só que você não vai colocar todo mundo um separado do outro. Então a ideia, eu acho que é você juntar todo mundo em prol de um objetivo. E no caso, em a matilha. Inclusive, é uma das coisas que eu gosto muito de Lobisomem, essa proposta, essa unidade inicial do Lobisomem, ela ser a matilha, você tem esse instrumento pra que as pessoas joguem junto. É algo que eu não vejo, por exemplo, em Vampira Máscara. Vampira Máscara, eu não gosto de Vampira Máscara. Já li coisa pra caralho de Vampira, mas não é um jogo que me interessa muito. Em especial por causa disso, você vai jogar, aí sempre tem um cara, aí joguete, jogo político, um contra o outro e tal, isso aqui, pô, uma chatura do caralho. Então acaba que você tem seu turno, eu tenho o meu, fulano tem o dele, e o jogo, ele se torna muito mais individual do que coletivo. Nos jogos de Vampira que eu já joguei, o Lobisomem não acha que funciona. A minha pergunta é exatamente essa, porque, como o Pedro disse, uma matilha, como nós determinamos, essa unidade, essa pessoa toda, ela não é um grupo de aventureiros de D&D. Então por que ter uma matilha, matilha agora, sublinhada? Bom, primeiro porque contribui pra narrativa. É mais fácil pro narrador. Sim, e depois porque eu acho que é interessante você utilizar o seu personagem em coordenação com o outro. Seu personagem, ele nem sempre vai ser tão bom. E se você fez um personagem, presume-se que você tá gostando de jogar com aquele cara que você criou, enfim. E aí tem um outro personagem que, utilizando o D&D como exemplo, tem o guerreiro e tem o mago. Cada um se completa no que o outro é inferior, né? Exatamente, cada um tem seu papel, que são os augurios também, né? Sim, é, coisa semelhante acontece no Lobisomem. O interessante é que a organização de Lobisomem, ela não é acidental como um grupo de heróis. Ela é uma parte importante do metaplot de Lobisomem. Ele não tá lá só pra servir ao jogo, mas tá pra servir a mensagem, enfim. Aquela história que você pode usar ou não no seu jogo. Concordo? Sim, concordo. Eu vejo exatamente dessa maneira, que a matilha, ela encaixa-se dentro do cenário. É isso que você falou, ele não é, não são um bando de guerreiros que se encontram na taverna e resolviam fazer alguma coisa. Por mais que eles tenham se encontrado na taverna e resolviam. É, e aí assim... Mas eles têm uma ligação maior, né? É, tem uma ligação espiritual. Eu tenho que falar... E tudo isso se encaixa dentro do cenário. A motivação de um grupo em Lobisomem, ela é muito mais forte do que qualquer outro jogo de RPG que eu tenha visto. Afinal de contas, como o Dentinho já falou, é uma questão biológica dos lobos e dos seres humanos, a organização em grupos, em famílias, em matilhas, ou seja lá o nome que você estiver usando. Pode ser o Cateia. Pode não. Aqui no Caste, não. Aqui no Caste, vai tomar uma Cateia. Palavras do Wolf aí, galera. Wolf é autoritário aqui. Não é só uma organização pra auxiliar a narrativa. Auxilia a narrativa e faz todo sentido, faz todo sentido biológico. Tá certo. Beleza. Aí a galera resolveu lá, você conseguiu convencer o seu grupo de que eles vão ali formar uma matilha. Agora eles vão discutir um tempo pra caralho pra resolver o top em nome de matilha, mas aí... Aí é contigo, você vai guiar os seus jogadores e tudo, enfim. E aí a gente começa um problema. Muitos grupos de Lobisomem, eles têm brigas entre si e coisas do tipo, né? Discussões entre os jogadores e o meu personagem mais poderoso que o seu. É... Aquela coisa toda. Na maldita tabela de renome, tem uma coisa que você dá três pontos de honra pra aquela pessoa que for o alfa da matilha, o que geralmente ocasiona uma briga. Bem, como se dá a escolha de um alfa? Pode ser feita de duas formas. Uma, quando os jogadores... Quando eles já estão um pouco mais calejados, eu diria, eles podem definir quem será o alfa fora do jogo, em hora, entendeu? Mas aí como que isso passa pra mesa? Não. Claro, claro. Aí vem o papel do narrador de criar uma situação pra que ele possa ser o alfa. Mas agora, se os jogadores não conseguem chegar num consenso, aí, bicho, nas minhas mesas, eu falo, galera, acho que tá na hora de vocês definirem, sabe? Eu coloco uma situação que eu falo assim, olha, alguém precisa ser o líder, alguém tem que tomar a frente nesse momento. Quem vai... Você não deixa os jogadores rolarem dado um contra o outro, não? Deixo, deixo, sim. Mas, às vezes, eu fico... Às vezes, o jogador fica assim, nossa, quem que pode ser e tal? Aí fica um olhando pra cara do outro, esperando um tomar uma decisão. E aí, essa decisão vai sendo adiada, e vai sendo adiada, e vai sendo adiada. E eu falo assim, cara, não, não pode ser mais adiada, entendeu? Tem que ser agora. Aí eu coloco uma situação que a pessoa tem que agir. E aí, se dois ou três, ou sei lá quantos, tentarem fazer algo, eu falo assim, então agora nós vamos ter que rolar dados um contra o outro, se for uma coisa física. É, sim. Eu acho que é interessante os jogadores já começarem assim, vai começar um jogo novo, não tem matilha formada, vai ser formada em jogo. Seria interessante que os jogadores dissessem, eu tenho pretensão de ser o líder da matilha. Não importa quantos digam, porque todos digam, isso não é problema. Mas é bom você já começar sabendo que vai haver esse tipo de conflito. E aí você prepara o narrador, prepara o jogo pra abarcar isso, né, pra ter espaço, pra ter essa disputa, e os jogadores se preparam pra defenderem seu ponto de vista. Exatamente, é isso mesmo que eu tava tentando explicar, acho que você colocou em melhores palavras. Acho que vem uma parte de preparação dos jogadores e do narrador. Mas também é claro, né, às vezes, eu já comentei isso, às vezes você cria um personagem, você idealiza ele de um jeito, e na hora de você interpretar ele sai diferente. E aí pode ser que você falasse, olha, eu quero fazer um personagem que ele tem pretensão de ser alfa, aí você vai interpretar o cara, e você vê que ele não consegue ser alfa, e os outros jogadores percebem isso também. Então eu acho que esse tipo de situação pode ser interessante também, numa mesa de jogo. Sim, sim. Entendeu? Às vezes é um cara que tem vontade de ser alfa, mas, poxa, o cara não nasceu praquilo. Então eu acho que pode ter esse tipo de conflito, é interessante sim. Existem algumas matilhas que elas escolhem os seus alfas de maneira democrática, né, principalmente, sei lá, andarilhas no asfalto, andarilhas no asfalto, talvez, como vocês veem isso? Galera, tipo assim, eu voto mesmo. Eu não vejo isso como errado, dependendo da composição da matilha, pode funcionar. Como você disse mesmo, uma matilha de andarilhas no asfalto, poxa, os caras estão muito mais enraizados na nossa visão de vida, né, que eles podem simplesmente falar assim, cara, eu acho que é você mesmo que vai ter que liderar a gente, que você tem as melhores ideias, é isso aí. Não precisa entrar em conflito, entendeu? Mas agora, você não vai falar, tipo, uma matilha de crise de fens e garras vermelhas, que eles vão falar assim, olha só, eu acho que você é melhor do que eu pra liderar essa matilha aqui. Eu acho que não vai rolar um papo nisso. Pelo menos uma casa de braço, né? É, tipo, cara, você tem que mostrar que você é melhor que eu pra eu poder seguir suas ordens. Acho que depende muito da tribo, da composição da matilha. É, mas e se fosse uma matilha de andarilha do asfalto? Autocrine de Fenris, Fúria Negra e Pez de Prata. Complica, né? Complica. Cada um tem um ponto de vista totalmente diferente do outro. Eu tenho uma ótima história a respeito disso. É sobre uma matilha memorável? Manda aí. É sobre uma matilha memorável. Foi uma matilha que eu joguei e eu tinha feito uma Fúria Negra até hoje. E, tipo, eu já falei com os jogadores antes de começar o jogo. Eu falei assim, gente, eu não quero ser alfa. Não quero, a minha personagem não tem a menor pretensão de ser alfa, porque pela história dela, ela já tinha acabado com uma outra matilha anterior e tudo. Eu falei assim, cara, ela é muito complexada, ela não quer ser alfa, ela não quer ter liderança. E aí começou o jogo e tudo. E a matilha era composta por um senhor das sombras, um preso de prata, uma cria de Fenris e... não, e tinha mais um senhor das sombras também. Eram dois senhores das sombras, uma cria de Fenris, um preso de prata e tinha também um roedor de ossos, era uma matilha grande. E chegou um momento que tinha que definir quem era o alfa. E eu falei assim, cara, eu não quero, entendeu? Tipo, não quero, tô fora. A cria de Fenris, ela deu um passo à frente e foi, e tipo, intimidou a todos. Todos eles falaram, olha, não, é essa mulher, o que ela falar, a gente vai aceitar. Ela virou pra mim, pra minha personagem, falou assim, você é alfa. Tipo, foi uma liderança imposta, entendeu? Ou você vira alfa, nós vamos te encher de porrada. Foi quase isso, você entendeu? Eu acho que pode ser também, foi uma situação que nunca tinha acontecido comigo, eu achei super interessante. Isso daí também nunca havia acontecido em mesa, não. E aí vem uma pergunta, né? Quem que era a verdadeira alfa ali? Foi a que mandou a minha personagem ser alfa? Pô, se você agradeceu, cara. Foi sério. É, eu como senhor das sombras, eu gosto muito dessa liderança, às vezes, ela, você não precisa ter a faixa de presidente pra mandar na porra toda, né? Pois é, mas o pior é que depois, tudo que eu falava, essa cria de Fenris me seguia. Então, foi aquela coisa, ó, eu vou te seguir, eu quero te seguir, sabe? E depois, me seguiu. Então, eu não sei, foi uma dinâmica meio complexa. É meio as avessas aí, no caso aí, né? Na maioria das mesas de vocês, os seus jogadores, eles querem ser o alfa ou eles não querem ser o alfa? Vocês têm esse problema de ter uma matilha e não ter uma liderança? Ou você ter uma matilha e ter, sei lá, cinco lideranças? Então, a mesa que eu tô narrando atualmente, houveram dois jogadores que queriam ser alfas, desde o início. E eles ficavam disputando pra ver quem era o alfa. Até que um deles foi derrotado e ele não aceitou a derrota, ele continuou desafiando e continuava sendo derrotado e continuou desafiando. Ah, não, aí é muito chato, né? Eu acho que o cara não aprendeu, entendeu? Eu acho que isso, às vezes, quebra muito o jogo. Acho que tipo, poxa, você foi derrotado. Beleza, cara, aceita, entendeu? Já era. Espera um tempo, espera um tempo. Passa de posto, vale. Exatamente. Mas não, fica aquela coisa, não, porque, não sei o que, e tal. Aí fica, e o pior de tudo é que justifica com o comportamento. Ah, o meu comportamento ou minha natureza é alfa. É, mas aí eu vou falar que, pô, seu comportamento e natureza do seu personagem é alfa. O seu é de ser chato, né? Puta que pariu, cara. Vamos jogar o jogo. Você já jogou uma vez, você foi e perdeu. Foda-se. Agora você cria uma situação aí, dá seu jeito. Prova que o alfa da sua batida tá errado, ou que ele é fraco, ou alguma coisa. E aí, sim, você pode desafiar, espera um tempo de paz, o que for necessário, pô. Toda hora vai ficar enchendo o saco, vai tomar no cu. Tem galera que tá querendo jogar aqui, ó. É, eu também. Mas, olha só, sendo sinceros, existe um momento de paz em game, durante o jogo? Pra que o cara que tem pretensão alfa possa desafiar o outro sem quebrar a litânia? Existe, cara. Eu acho que existe. Ah, chocos. Existe, existe, existe. O problema é que os jogadores, os personagens jogadores, eles são muito ativos. Eles não se atentam aos momentos de paz. Exatamente. Então, o momento de paz, aquela coisa que o jogador vai virar simples, ele vai falar, ó, nesses três dias, eu vou aprender tal dom. É, você fala assim, olha, vai ter uma pausa, vai ter uma pausa de dois meses, galera. Pensem no que vocês querem fazer, pensem naquilo que vocês têm em mente pro seu personagem. O cara, eu quero aprender esse ritual, eu quero aprender esse dom. Poxa, é um momento de paz. Por que que ele não pode desafiar o líder? Eles não tão fazendo nada? Não, mas eu tô dizendo assim, esse momento, pelo menos na minha experiência do jogo, ele não é narrado. É aquele negócio assim, ah, beleza, a gente concluiu esse arco aqui de ação, vamos passar pro outro. Claro. Agora eu tenho uma objeção a fazer. Aí, aí, aí é uma coisa, é uma coisa que é muito, que vai depender muito do narrador e dos jogadores. É, porque às vezes eu falo assim, gente, vai ter uma pausa. Tantos dias, tantas semanas, tantos meses, enfim. Alguém quer fazer alguma coisa em especial? Não, não quer. Ou então, ah, eu quero aprender esse dom aqui e tal. Sei lá, tipo, eles não buscam algo que eu possa usar pra interpretar, pra colocar aquilo numa mesa de jogo. Tipo, ah, não, eu quero ficar treinando aqui, que eu quero aumentar a minha, sei lá, quero aumentar meus esportes. Eu não vou ficar interpretando o cara treinando por dois meses. Entendeu? Ah, você acordou, vai correr e hoje você vai fazer o quê? Vai jogar futebol? Não, não vou fazer isso. Mas, por exemplo, o cara, olha, eu quero fazer isso, eu quero interagir com esse personagem, eu quero fazer aquilo e tudo. Isso não acontece com tanta frequência. Os jogadores, eles têm uma, eu não sei, pelo menos os meus, a maioria deles, tem sempre uma ideia de, tipo, assim, não, o meu jogo aqui agora é seguir a minha missão principal, que, no caso, seria a luta contra a Weaver, ou seguir o plot do jogo. Eu não, tipo, sei lá, esquecem do restante, entendeu? O que eu acho que acontece nesse caso, Pedro, é o seguinte, o tipo de jogador e de narrador que você vai ter. Porque aí, o quê? Você tem aqueles jogadores que são bélicos, o cara, ele tá atrás de uma missão. E aí, ele cumpriu uma missão, ele vai precisar de outra missão. Então, ele não pega esse interlúdio. Então, às vezes, o cara tá lá o tempo inteiro, sei lá, lutando nas fronteiras do Caim, na cidade, o bababá, qualquer coisa, você inventou lá. Beleza. Na hora que isso acaba, você... Eu gosto de fazer isso. Você leva a coisa de volta pra seita, e agora o cara vai ter ali um momento ali de três semanas, quatro semanas ali, vivendo dentro da seita. Ele vai ali guardar. O que você vai fazer? Não, você é o sentinela ali da seita, você vai conversar com os outros, tal, tudo. O jogador não quer isso. Ele vai falar, não, então agora ele vai começar a procurar uma próxima missão. Então, o que você faz? Você fala assim, meu irmão, vocês ficaram aí um mês aí descansando na seita, sei lá, fazendo qualquer coisa. E aí, agora vocês vão receber, sei lá, vocês ficaram sabendo de um ataque de um vampiro, que tá não sei aonde e tal. Aí, a partir daí, os jogadores pegam. Eu gosto muito dessa coisa política de lobisomem, de dentro da seita. Eu gosto muito. Quem já jogou comigo sabe, uma das coisas que eu gosto é de criar uma seita e jogar ela na mão dos personagens e falar assim, beleza, a seita é sua, faz o que você quer ir agora. Eu já fiz isso mais de 17 vezes, inclusive com vocês dois. Pois é, eu fui jogado numa fogueira. Você gosta de me jogar na fogueira. Eu gosto dessa estrutura onde o cara não vai ter que matar o próximo da seita, ele vai ter que pensar em como ele vai proteger o carne dele. Talvez proteger o carne dele de um ataque que nunca chega. Mas, ainda assim, ele vai ter que cuidar disso. Exatamente. Mas, às vezes, o jogador não quer isso. É, às vezes, o jogador fica muito focado em outros elementos. É, eu tenho uma pergunta aqui. Então vai. Pedro Caste agora. Então vamos fazer uma nova abertura, né? Então vamos lá. Estamos começando o Pedro Caste e agora eu sou o alfa dessa porra aqui. Eu acabei de desafiar, nós estamos em tempos de paz, então eu posso. Mas, então, a minha pergunta é a seguinte. Vocês se preocupam, já se preocuparam alguma vez de estabelecer campo de caça ou de território separado por matilhas? Porque esse é um conceito que apareceu no Werewolf Forsaken, que eu detesto, mas que é um dos conceitos que eu acho que foi bem trabalhado, foi interessante. Que cada matilha, ela realmente tem um campo de caça, né? Como acontece com os lobos de verdade. E eu acho que isso não aparece em Lobos Home Apocalipse e deveria, no caso. O que vocês acham? Vocês já usaram isso alguma vez? Eu nunca usei. Rechaçando o seu desafio, eu vou falar pra você, pequeno filhote gafanhoto, já que você é portador da luz do interior, né? Que Hunting Browns, ele é um antecedente que consta no Dark Age's Werewolf e não veio do Forsaken. Isso já existia antes na linha do Apocalipse, tá bom? Então, por favor, você pode voltar a sentar lá na cadeira dos filhotes. Eu, como alfa, continuo aqui o Garofão. É um alfa, mas é babaca. É babaca. Cara, é só o das sombras. Babaca é total. Filha da puta. Não sou babaca, eu sou filha da puta. Espera, gente. É um antecedente, inclusive, essa linha de Dark Age's, não só de Lobos Homem, mas dos outros cenários também, ela veio e ela trouxe algo que ele permanece no W20, que é o que eles chamam de Pooled Backgrounds, que são antecedentes que eles são em conjunto, da mesma forma que a Totem, no Lobos Homem Revisada. Que a matilha toda compra, você soma aquilo lá e você vai ter uma pontuação. E aí existem os campos de caça. É um antecedente que existe. Todo mundo compra e, no final, a matilha tem um campo de caça que é definir a quantidade de pontos, vai definir o poder, a quantidade de caça que tem lá, o tamanho. E você pode ir dando alguns bônus pra eles, do tipo, ah, ele é, sei lá, misterioso aos olhos humanos, ele tem caça abundante, os humanos se perdem com facilidade, sei lá. E aí você vai tendo várias características disso. Esse antecedente existe. E é engraçado que eu preparei, eu fiz uma tradução pra poder usar num jogo, apresentei achando que, tipo assim, pô, ia ser foda pra apresentar um conceito novo pros jogadores. Nenhum dos filhas da puta comprou um ponto sequer de campos de caça, de hunting grounds, no caso. Aí eu não consegui utilizar ele no agrônico. Mas, olha, eu perguntei isso pelo seguinte também. Mas é um conceito muito interessante. Inclusive, só pegando esse gancho, as edições de 20 anos, elas tratam de outros antecedentes que podem ser comprados em grupos, tá? Já que a gente já tá falando aqui agora, então, já cortou. Você pode usar recursos em grupo, você pode usar aliados em grupo. Então, assim, eu tenho o meu aliado. Mas eu tenho um aliado, você tem outro. Então, a gente tem dois aliados da Matilha, por exemplo. Isso vai estar melhor descrito no W20, que não, a gente não vai traduzir agora. Parem de falar disso na nossa página. Eu perguntei isso, Chocos, sobre os campos de caça. Também porque eu acho que existe uma possibilidade de você abordar a narrativa sem ser através de missões. Quando a sua Matilha tem um território de interesses a defender, você pode colocar esses interesses em conflito. Isso é uma possibilidade de ser abordada no jogo pelo narrador. Geralmente, eu não vejo isso acontecendo. É, eu concordo com você. É uma coisa que fica legal, né? Às vezes, a Matilha, ela para de ficar, sei lá, defendendo a seita ou atacando um ninho de maldito pra defender o território dela. Não é um território onde tem parentes dela, onde a Matilha vai se acasalar, alguma coisa assim do gênero, né? Eu acho que eu gosto muito, toda vez que eu tô jogando, eu gosto muito de criar uma identificação dos personagens com o cenário, né? Então, dos personagens, eles entenderem aquele cenário e eles gostarem daquele cenário. Então, aquela seita não é uma seita onde passa o jogo. É a sua seita, entendeu? Aquela não é uma Matilha. É a sua Matilha. Então, você vai defender aquilo. Você vai querer. Porra, eu achou que você tinha uma ideia aqui, cara, no campo de caça nosso. Agora, meu personagem é uma da vida do asfalto, que é biólogo e tal, sei lá o quê. Então, eu vou construir aqui agora uma estação, uma casinha aqui, onde eu posso fazer primeiro socorro em animal. Sei lá, porra. Porque é bosta do tipo, sacou? Porra, legal. Você, o jogador, ele começa a criar algo pra dentro do cenário. Eu gosto bastante. O cara é biólogo ou é veterinário, cara? Ah, ele é as duas coisas, cara. Ele é o Doctor of the Little, tá ligado? Não, só pra encher o saco. Tom de nível 1, falar com animais. Se fosse resgate, resgate de fauna, tudo bem. É, mas enfim. Mas um exemplo bem prático é, por exemplo, assim. O campo de caça de duas matilhas, eles disputam um determinado terreno. Então, já tem uma disputa entre matilhas aí. E olha só, eles não precisam nem ser inimigos, eles podem ser pessoas que estão disputando um terreno. Eu gosto muito dessa ideia de matilhas rivais. Você tá dentro de uma seita, você tem a sua matilha. Porra, a sua matilha não é a única. O vigia da seita não vai mandar só você, olha, tem um, sabe, no Espiral Negra lá. Vai lá você se matar. Porra, tem outras matilhas que vão querer a glória, a honra e a sabedoria que aquele feito vai te dar. E aí, eles vão tentar, sim, porra, por que não? Por que que tu vai mandar aquele grupo? Manda o nosso grupo. Manda a nossa matilha. Então, você vai criar uma rixa, né? E é interessante que vai ser uma rixa onde você não vai poder simplesmente transformar em crimes. Porra, vão arrancar a cabeça desses filhos da puta. É um garoto da mesma seita que... E atrelado a isso que você tá falando, fica uma dica. Doores quer. Você fugir do clichê do líder de autoridade que te dá a missão. E você, no jogador, ir atrás da missão que foi outro grupo, né? Você cria uma narrativa, uma terceira narrativa. Tem a missão que você tá tentando tomar de um outro grupo e você já cria um conflito inerente a essa sua decisão de roubar a missão, né? O problema é que tem vários jogadores que eles não se interessam muito por esse tipo de conflito. Ah, mas é porque eu tô jogando D&D. Pô, cara, daqui a pouco eu vou começar a rolar meus dados de fúria aqui, hein? Eu tô brincando, eu nem odeio D&D assim, é só pra criar polêmica. Não, de boa. Eu sou vai da baixa. Eu entendo, eu entendo. Eu tenho força de vontade alta. Mas é porque tem muito jogador, cara, que ele acha que, tipo, interagir com outras martilhas, esse tipo de coisa. Eu não sei, tem jogador que acha que isso é uma perda de tempo, o que eu acho muito errado. Porra, aí eu vou concordar que perda de tempo é jogar com um cara desse, na boa. Melhor jogar diabo. Quando eu tinha 15 anos, eu achava que qualquer tempo com RPG era ótimo. Hoje eu não tenho mais tempo pra jogar RPG, então, se eu for pra sentar na mesa, eu gosto de jogar uma coisa beleza. Eu também acho que qualquer momento que você tem pra interagir com qualquer elemento do cenário, ele é muito válido. Mas, sei lá, tem cara que, né, tipo, eu quero lutar contra o ínimo aqui, eu quero matar monstro, eu quero ganhar renome. E é isso, entendeu? O cara, às vezes, não entende a dinâmica de uma seita. Eu não sei. Situações que acontecem. Pessoas assim, sei lá, elas podem tomar no cu, talvez. Pro fundo do bar e fica rolandado, né? É, exatamente. Beleza. A gente veio falando de matilha, galera. Matilhas memoráveis. Cada um falou uma matilha aí, Suza. E uma matilha que você olha e fala, cara, essa matilha foi foda. Tá, cara, eu tenho muitas matilhas. Eu vou guardar o conto de uma delas pra depois, porque ela vem num outro top que a gente vai discutir. Mas eu tenho uma matilha memorável, que foi essa que eu citei. E foi a que eu joguei com uma folha negra teúrgica. E ela acabou sendo o alfa da matilha. Foi uma história que se passou na Rússia. E que, cara, foi muito massa. Foi muito doido mesmo. A gente, a história era a respeito da Baba Yaga e tudo. Entendeu? Foi um jogo que rolou uma interação entre todos os personagens muito, muito legal. A matilha funcionou de uma forma eficiente, apesar de todos os conflitos que tiveram. Principalmente entre a minha folha negra e a cria de Fenris. Porque eu não aceitava que ela fosse uma cria de Fenris. Trazer ela pra folha negra, entendeu? Essa mesma cria de Fenris que impôs que você fosse a líder. Exatamente. Olha que ingratidão. Pois é. Mas eu falei assim, cara, você é melhor do que isso. Você pode ser muito bem uma folha negra. Nós vamos te aceitar. Mas, cara, foi uma história muito massa. Entendeu? Tem muitas histórias. A gente continuou depois disso. Claro que sofreram algumas alterações. A crônica acabou. Os jogadores todos gostaram muito da matilha, dos personagens. E queriam continuar a história. Só que aí, na continuação, as coisas já fugiram um pouco do controle. Mas a crônica inicial foi memorável. A matilha também agiu de forma muito legal. Foi muito massa. Você lembra o nome da matilha, Dente? Não teme o inimigo. Como? Não teme o inimigo. O totem da doninha. Doninha? É. Todo mundo olha e fala, poxa, é uma doninha. E ganha ponto de destreza. Aí os jogadores falam, ah! Não é? Não é? Cara, se eu não me engano, custava oito pontos de totem. Era um totem caro. Era um totem caro. E os caras, eu falei, cara, tem que ser a doninha. Mas aí ficou uma discussão, poxa, uma doninha, né? E tal. Mas eu falei, cara, é o espírito? Vamos lá. Vai ser a doninha. Mas foi muito doido. Foi legal. Foi um jogo que tá na minha memória aí. Aí, isso que eu acho foda. Aí a galera, todo mundo pensa na matilha, no nome e tal, em um totem. Aí você sempre tem um jogador, filho da puta, que fica assim. E o totem dá o quê? Aí você lê, né? Começa a ler a descrição. Ah, o, sei lá, o cervo é assim. Não, 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 não. O que é que ele dá? Aí você fala, sei lá, dá dois empatias. Ah, não. Dois empatias. Não quero dois empatias, não. Arrumpa aí pra gente brigar. Bicho. Não seja esse jogador. Não seja esse jogador. Se você é esse jogador, vai tomar no cu. Nesse caso, a gente escolheu a Doninha não foi pelos bônus, não foi... Foi por causa da mentalidade mesmo da matilha. Acho que todo mundo ali queria provar alguma coisa. Todo mundo... E realmente, a gente não demonstrava medo. E o dogma da Doninha é não demonstrar medo. Então, a gente falou assim, cara, é a Doninha, entendeu? Cada um já tinha seus próprios problemas antes da matilha ser formada. A minha personagem vinha de uma matilha que foi completamente destruída. E ela falou assim, cara, eu não posso falhar de novo. Eu não posso demonstrar medo em momento algum. E aí acabou virando a Doninha, o nosso toque. Foi bem legal. A matilha que eu joguei, que foi mais legal, foi também o jogo mais longo, que foi da Era Vic. Nós jogávamos com os lobos do mar, era o nome da matilha. Nós tínhamos três crias de fengues, pelo menos no início. Tiveram vários personagens nessa matilha. Todo mundo morreu na matilha, pô. Três crias de fengues. É, um preso de prata e um fiana. Isso no início. Tinha um preso de prata, Galeardi. Cria de fengues, Hagabashi. Outro, Aron. Que foi corrompido, o Aron. Um terceiro que era um Teurge, que era um personagem incrível, chamado Volund, o Mediano. E tinha o meu personagem, que era o fiana, Philodox. Foi incrível esse jogo. Durou anos e foi fantástico, fantástico. O interessante dele é que o líder da matilha, o Aron, querido fengues, ele foi corrompido pela UIRM quando os personagens entraram num covil da UIRM, sem saber que era um covil da UIRM. E a partir de então, o novo líder se tornou o Hagabashi. Que diga esse passagem era eu. Exato. Ragnorossos de gelo. Beleza, o Pedro roubou a minha matilha que eu ia falar. Eu imaginei que isso fosse acontecer. E eu tive que deixar uma outra matilha ali na reserva. Quando eu jogava RPG sempre, a gente tinha um grande problema que era durante as férias. Porque chegava férias e ia meu primo, e primo de não sei quem, primo do narrador, amigo nosso. Então assim, o narrador da qual eu já falei dele é você, de menor, filha da puta, termina os jogos e começou a narrar pra mim. Abraço pra de menor. Ele conseguia, não me pergunte como, mas ele conseguia, ele levava um jogo de lobisomem que já aconteceu contado. Na ponta do lápis tinha ele e mais 11 jogadores, entendeu? A gente tinha uma crônica que corria sempre e uma crônica que a gente chamava válvula, que era a válvula de escape. Sempre que juntava, muita gente falava de menor, narra a válvula pra gente poder jogar e você não ferrar o outro jogo. E nisso, todo tipo de personagem apareceu. Até que a válvula, como era fé, aquela coisa toda, ela tinha um teor de humor, ela virou a crônica principal do Jimena. A ponto de que, eu lembro disso exatamente, com o que você vai jogar, eu fiz um corredor de osso, um raio abaixo. Um raio abaixo dos corredores de osso que era um pivete. Ele era um pivete desse pedinte que assalta pessoas na rua, entendeu? Ele vai bater o seu boné, é isso. Só que o filho da puta, ele construiu um... ele tinha todos os parentes que foi do osso possível, ele tinha uma rede de contatos, que elas conversavam, ele passava informação pra ele através de gírias de beisebol. Então, as notícias, ele sabia de tudo que acontecia na cidade. Como tinham vários personagens sempre que a gente jogava, né, porque chegava essa galera toda de férias, o Jimena colocava todo mundo assim, não, então, procura um pivete que o pivete sabe das coisas. E, quando o jogo começou a ficar importante, a matilha, ela era o furúnculo de pus, que era... Exato. Exatamente. Onde tinha um free defense, onde tinha um free defense full of docs, que era, assim, juiz, júri, executor, o cara, tipo assim, ele odiava as coisas, ele ia lá e batia, espancava a galera toda. Tinha um mandarinho do asfalto, que era um cara forte pra caralho também, então... E tinha um pivete sujo e tinha um pivete, que eu era de posto mais alto do que todo mundo. E eu era o líder da matilha, então, assim, eu tinha um pivete de 15 anos que mandava dois caras fortes pra caralho e ia espantar a galera toda, assim. O totem da seita era o Pai Cidade, que era o São Francisco, que era um negão que andava no Cadillac, enxugava o suor dele com o dinheiro e tinha loiras pendudas. Então, tipo assim, total Hollywood Boulevard, aquele negócio, assim, e foi... Cara, a gente ria muito, né? Ríamos muito, muito, muito. E foi uma história crônica que começou na brincadeira e que ela virou séria. E, porra, saudade agora de jogar com Mosca do Beco, Raga Baixa dos Roedores de Ossos, sem ler o posto 3. Você só esqueceu de um personagem, que era o do André Caipira, que queria montar os alas do Valhalla. O touro do Valhalla, é isso? Era o crente que eles faziam secretismo, era o crente que eles faziam secretismo, era o crente que eles faziam secretismo, era o crente que ele queria montar o touro do Valhalla. Como que eles faziam? Ô, Dentinho. Não, e era só pra rir, a seita nossa tinha a matilha do porco premiado, que era de trigêmeos, coelhão de ossos, que tinha do campo dos caipiras, que tinha um porco, que era um totem, que era um porco premiado. É legal que essa matilha aí, ela aparecia no jogo, Dentinho, ela aparecia em caminhonete, sabe? Vinha três matos num caminhão, um porcão atrás, o pessoal vai achar que somos péssimos jogadores. É, exatamente, que merda que esses caras tão jogando. Ai, eu tinha 16 anos, galera, eu era burro. A Collection tinha uns 22. Tá doido? 22 a gente jogava 20. Você tinha 16 anos, o Lobisomem nem tinha sido criado, nem a primeira edição. Gary Geiger, que você ainda tava idealizando a primeira masmorra dele, entendeu? Beleza, essas são as nossas matilhas memoráveis, mas e as matilhas que vocês participaram que não deram certo? Quais foram? Foi outra matilha memorável que eu tenho. Ela não deu certo porque ela só durou uma sessão. O narrador, ele, eu não sei, acho que ele não gostou da matilha, mas todos os jogadores gostavam. Ela teve um tom cômico também, assim, entendeu? Sendo que acho que a ideia do cara não era pra ser um jogo cômico, e a nossa ideia inicial também não era pra ser um jogo cômico. Cara, eu lembro que a matilha não chegou nem a ter um nome, entendeu? Mas ela era composta por um fiana, né? Era você. Eu não sei nem falar quem era, era eu. Era um fiana mulherengo e bêbado, tipo, viciado mesmo em bebida, sabe? Que cara é alcoólatra. Tinha um outro fiana que tava em Harano. A minha missão, eu tomei como uma missão pessoal tirar esse cara do Harano. Tinha um garra vermelha, até hoje. Tinha um roedor de ossos, que eu lembro dele, que se chamava Tony. Ele se referia a ele mesmo, na terceira pessoa. Tony não gosta. Tony esmaga. Era tipo isso, ele era um Harano, tipo... Ele foi inspirado no mar do Sincer. E tinha um crio de ferro em Stexan também, mas ele não queria montar o alazão ou o touro do Valhalla. Ele era um Redneck, pelo Adorks, que tinha uma arma com seis balas de prata. Que eram as que... Essas balas seriam as que ele usaria pra julgar qualquer outro que desrespeitasse a litania. Mas aí não deu certo por quê? Cara, não deu... Eu não sei, eu acho que durante a interação dos personagens, eu acho que a interpretação foi tão boa que ficou caricata, acho que até demais, entendeu? Porque, poxa, quando o jogador do Redneck foi interpretar o personagem dele, ele falou com sotaque mesmo, entendeu? Aí você imagina, né? Tipo, nós somos mineiros, nós já temos um sotaque, uma fama meio caipira. Ninguém percebe. E aí esse cara, ele foi e colocou o personagem dele, ele interpretou como se fosse um matuto mesmo, do grande interior de Minas Gerais. Então ele falou assim, olha só, moço, o que você tá fazendo, tá entrando aqui no meu território? E aí, cara, a gente não conseguia parar de rir. Você tava jogando com o nebo, com a pitiga, porra. Era tipo isso. Eu acho que a interpretação foi tão boa que ficou caricata demais, entendeu? E aí não deu certo. Terminou o jogo, o narrador olhou e falou assim, cara, eu não consigo mestrar pra você, porque eu não paro de rir. Eu não paro de rir. E aí a gente falou assim, pô, que pena. Porque foi uma matilha que foi muito legal, sabe? Imagina, tem um cara que um só sabe chorar, que é o que tava enrarando, né? Nada pra ele tava bom. Tinha um que só queria, tipo, beber e estar em cima das mulheres. Tinha um que falava, que nem o Néstor da Capitinga. Tinha um que falava, ele se referia a si mesmo na terceira pessoa. Cara, como que você, né? Mantenha o momento de seriedade. Pô, fantástico. Mas foi uma matilha memorável, entendeu? Eu conheço essas quatro pessoas que você se conhece. Assim, ela tá na minha memória, entendeu? Eu conheço quatro pessoas desse jeito, né? Era pro jogador do Criade Fenris, Texano, tá aqui hoje? Acabou que ele teve uns problemas. Ah, porra, era o meu. Val, rala, Alain. Vem pro Girlcast, porra, fazer o jabá do seu blog, merda. Mas sobre a matilha que deu errado. Foi também a Lobos do Mar. Porque, como eu já falei, a gente jogou a Aventura Viking durante vários anos. A primeira encarnação da matilha foi a melhor, que é aquela que eu já citei. Mas e aí, depois que alguns personagens morreram, outros ficaram impossíveis de serem jogados. Inclusive, peraí, eu quero logo fazer um disclaimer aqui. Porque aí começa que a matilha original não deu certo. Aí começa assim. É um jogo de Criade Fenris. Era Viking. Beleza. O filho da puta do Pedro vai e faz um Fiana. Aí ele já começa. A matilha original não deu tão certo. Não, mas tinha um preso de trato também, né? Cala a boca, cala a boca, porque eu vou editar o negócio. Não fala, porque eu vou cortar a sua voz. Aí ele já começa assim. Não deu certo. Então, beleza. Depois, todos os jogadores fazem as cagadas e eles matam os personagens deles. O meu personagem fica vivo. Eles vão falar que é impossível jogar com o meu personagem, porque ele continua evoluído. E eles vão ter que começar com 395753. Aí a culpa é minha. Tá, vai tomar no cu do disclaimer feito pra voltar. Não, mas voltando à pauta. A matilha que deu errado foi a continuação, né? Digamos assim, os herdeiros da Lobos do Mar original. Aí tinha, acho que eu tava jogando nesse momento com o Criade Fenris. Hakon, terrível. Aí tinha o Snorri, que é filho do personagem original do show. E mais alguns outros. E tinha os outros personagens horrorosos. Tipo, o Lupino com cinco fetiches. Não repare. Aí começou a ficar horroroso. A minha matilha que não deu certo, cara, foi engraçado isso. Porque depois ela foi a matilha que funcionou. A gente tava jogando, eu tava jogando com o personagem. Era o narrador, eu tava fazendo um crossover, eu tava jogando com o Hatchkin. A matilha, ela não tava funcionando porque ela não tinha uma liderança. A matilha não tinha ninguém pra fazer. Vamos fazer isso. Tudo, tudo que ia acontecer no jogo, quatro jogadores, eles tinham que debater sobre o assunto e isso não chegava a lugar nenhum. Porque ninguém também tinha coragem de falar assim, nós vamos fazer isso, pronto, acabou e eu tô mandando e foda isso. Então, por uma falta de liderança, o jogo não saía do lugar. O jogo não saía. A ponto de que, eu lembro de combinar com o narrador e falar assim, não, olha, esse meu jogador, eu gostei do meu personagem então, mas ele não tá funcionando porque o resto do jogo não tá indo. E eu montei um outro personagem pra entrar, pra fazer parte dessa matilha e tentar tocar o negócio, tipo assim, ah, beleza, mas vamos fazer isso aqui agora, calma. E pronto. Mais em... Num pro do jogo. Mas foi... Foi um negócio também que não... Não funcionou. Então o fato de não ter uma liderança foi meio que crucial pra ter essa matilha. Ela não pudesse fazer com que o jogo corresse. Mas ainda assim tem histórias, né? Todas as matilhas que não deram certo tem histórias. Todas elas. E eu vou te falar que algumas histórias delas, muito mais legais do que as das matilhas que deram certo. Mas aí, beleza, você montou sua matilha, você conheceu seus jogadores, eles montaram a matilha e tal. Aparece um jogador novo. Porque o que que acontece? De forma... Quando você monta a sua matilha, tem massa, sei lá. Tá narrando você e mais três jogadores, eles montaram a matilha. Aquele grupo tá fechado, vamos dizer assim, né? Eles se conhecem, eles já estabelecendo quem é o alfa. Eles já fizeram algumas missões, algum... Eles já... Né? Eles já se envolveram com o cenário de uma maneira ou de outra. Até que, pá, apareceu aquele seu amigo. Aquele cara que antes não podia jogar. Agora pode. Por um motivo ou por outro, você vai colocar uma outra pessoa na mesa. Pergunta é, essa pessoa tem que fazer parte da matilha? Pra começar, primeiro pergunta. Eu não gosto muito de separar meus jogadores. Já expliquei. Eu acho que... Eu... Eu sempre vou tentar inserir ele naquela matilha. Eu mesmo, pra isso, algumas coisas têm que ser mudadas. Mas, normalmente, eu... Quando o jogador entra depois, né? Algo do tipo, eu explico pra ele como são os personagens já existentes. Como é a matilha. E falo, olha, cara. Você vai ter que se inserir nesse contexto. Se encaixar nisso. Porque, senão, vai ficar muito quebrado o jogo. Eu não quero narrar só pra você e pro resto do povo em separado. Mas eu também quero ter alguma coisa que faça com que você ande junto deles. Que você se integre com aquele grupo, com aquela matilha. E aí, uma vez que o jogador atende a esse pré-requisito, que a maioria das vezes isso acontece. Não, eu entendo. Eu tô entrando depois. Então, eu vou ter que me adequar a isso mesmo. O cara aceita aquilo. Na boa, faz o personagem dele. E aí, eu crio uma história, um arco de história, na qual ele vai se inserir naquela matilha. Eu compartilho da ideia, gente. Eu acho que se é importante manter os personagens unidos, o narrador tem o papel de criar uma motivação pra isso. A introdução de um novo personagem do grupo, ela pode ser de diversas formas. Uma maneira que ela é bem clássica. Já vi várias vezes jogadores utilizando o recurso. É, a matilha já existente vai resgatar ou vai salvar o personagem que vai posteriormente integrá-la. Ou ainda eles têm o mesmo inimigo, ou qualquer coisa do tipo. Ou isso. Pois é. Numa mesa minha, eu coloquei que um dos personagens que entrou depois, ele era um párea, na seita antiga dele. E ele acabou indo pra seita dos personagens. Porque ele tinha uma visão mais parecida com os personagens. Essa é a visão que ela funciona, né? Do narrador encaixando o personagem. Mas agora, vamos entender o outro lado. E como a matilha procede? Como que a matilha admite um novo membro? Tipo assim, que primeiro eles fizeram o ritual do Totem. Falaram assim, ô Totem, ô Espírito, chega aí, olha só. Você vai abençoar nós três aqui. Nós somos bacanas. A gente tá concordando com você. Nós vamos seguir os seus dogmas e tal. Pá, 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 pá. Beleza. Formar uma matilha. O nome da matilha é qualquer coisa. Como é que ela fala? Tipo assim, opa, Totem. Nós não esquecemos do outro cara lá, ó. Eu tenho esse cara aqui agora também. Porque duas semanas atrás ele não podia jogar. Agora ele pode. Então, eu costumo colocar que quando tem um novo jogador na minha mesa e tudo, que ele vai fazer parte daquela matilha, eu costumo usar o artifício de que o próprio Totem da matilha, ele comunica aos outros membros de que eles precisam de mais alguém. E, nesse caso, ele pode recomendar ou mesmo mandar os outros, falar com que os outros procurem um outro membro pra matilha pra complementar as habilidades dele. Ele vai apresentar aquele cara como um candidato. Isso eu acho que é uma estratégia que pode ser usada. Eu uso um pouco desse poder de narrador, um deus ex-máquina aí pra poder incluir o cara. Eu já acho que uma boa maneira de integrar um novo jogador é exigir que o personagem novo, ele não só se prove para a matilha, mas para o próprio Totem. Sim, eu acho que ele tem que se provar principalmente para a matilha. Mas você tá falando de como eles vão chegar até o novo jogador, né? Sim, o Totem vai direcionar eles até o cara. Aí, depois, vai da interpretação deles. É, eu não gosto muito do lance de você, como narrador, colocar assim, olha, agora tem esse filhote aqui, vocês também eram filhotes, ele vai integrar a matilha. Não, porra, uma vez que a matilha tá formada, as decisões da matilha, elas acontecem dentro da matilha. Eu defendo isso, tá? E não interessa quão poderoso seja o seu NPC. Ele não interfere nas dinâmicas da matilha dos seus personagens. Eles montaram a matilha e eles que vão resolver isso daí. É a maneira como eu entendo isso. Mas aí, eu deixo muito a cargo dos jogadores, vamos dizer assim, convidarem o outro cara, o novo jogador, a participar. Pô, aí eu vou fazer ele, sei lá, dividir sangue com os mesmos caras, né? Eles vão lutar contra o mesmo inimigo ou qualquer coisa do tipo. Mas eles vão ter alguma experiência em conjunto para poder convidar essa pessoa. Isso, isso, eu imponho algo como um último recurso também. Eu tento utilizar algum elemento da história. Às vezes eles encontram alguém na mesma situação que eles e tudo. Mas eu espero partir dos meus jogadores esse convite para o outro jogador integrar a matilha. E acaba que, como eles são um grupo, todo mundo já se conhece antes, assim, fora do jogo, eles já meio que trabalham com esse tipo de mentalidade. Isso acontece com muita frequência. Mas quando não acontece, aí eu falo assim, cara, eu vou ter que usar um artifício aqui para fazer isso. A respeito dos objetivos das matilhas, então, é algo como se a matilha, como uma só unidade, ela tem que ter um objetivo ou o objetivo dela, ela deve incorporar o objetivo de cada um dos seus membros? O que vocês acham disso? Acho que um pouco dos dois. Eu acho que ela não funcionaria se cada um tivesse o seu próprio objetivo a seguir. Mas também, eu acho que eles têm que ter um ponto em comum para você ligar aquela matilha, entendeu? Você pode, eu não sei, como o narrador, o papel do narrador, assim, pode você tentar integrar ou interligar todos os ganchos que os jogadores te dão numa trama um pouco maior, entendeu? Eles não precisam perceber aquilo imediatamente, entendeu? Cada um persegue ali um objetivo e depois eles começam a juntar as peças. Assim, cara, isso faz parte de uma coisa muito maior. É aquela coisa do big picture. Eu concordo com o Dentinho e acho que tem que ressaltar um elemento que está nos livros de lobisomem, que é a existência de tipos de matilha, né? Existem as matilhas comuns, que são as matilhas que você vai jogar, mas existe também, no caso dos portadores da luz exterior, por exemplo, os sentai, que são matilhas que elas são organizadas para determinadas situações. Existem matilhas periódicas ou circunstanciais também. Então, respondendo a pergunta. A matilha tem que ter um objetivo em comum? Talvez. Às vezes uma matilha pode ser organizada para alcançar um fim objetivo e depois desse fim talvez ela se desfaça. É, e aí é nisso que eu vou pegar o próximo ponto. A matilha alcança o seu objetivo. E aí? A matilha se desfaça? Como que acaba uma matilha? Entende? Aí morre todo mundo, a matilha acaba. Se morrer todo mundo menos um, a matilha continua. Quando uma matilha encerra? É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Porque a matilha tem todo o elemento familiar, social dela, mas ela também tem um elemento espiritual. Eu acho que se muitos membros saem e chegam membros novos, e eu não sei se isso acontece muito rapidamente, eu acho que a matilha desconfigura, ela perde um pouco do propósito original dela, da ideia original dela. Seria uma perda de identidade? Exatamente. Pra mim, se perdeu a identidade, eu acho que aí você já configura uma outra matilha. Eu tenho uma mesa que saíram dois jogadores, na verdade saiu um jogador, saiu um personagem, entrou outro personagem, depois entrou outro personagem com outro jogador. Foi uma coisa que mudou bastante a dinâmica da matilha, a ideia que eles tinham, todo o propósito dele. Eu falei assim, cara, eu acho que essa matilha, a original, ela acabou. Eu acho que o que marca o fim de uma matilha não é necessariamente a morte dos membros dela, mas quando o Totem não abençoa ela mais. Então, aquele poder que os une não existe mais. Mas isso aí só vai acontecer a carne do narrador, ele vai virar assim e falar, beleza, vocês cagaram a matilha. Sim, pois é. Mas agora, os jogadores podem decidir que a matilha não está funcionando em game e desfazer ela. Tudo bem. Eu também concordaria muito, eu concordaria contigo que é muito bizarro que um personagem só, ele é o constante em todas as formações da matilha e os outros são, eles ficam circulando, né? Como que os Totem se relacionam com a matilha? Como vocês enxergam isso daí? Eu acho que não é um mascote, mas sim um espírito padroeiro. Isso é importante. Eu acho que o Totem, muitas vezes, ele fica só como uma fonte de poderes e pontos de bônus para você fortalecer sua matilha, mas se perde aquele caráter de ele é o verdadeiro patrono daquele grupo. Então, como eu falei, não é só o mascote, não é só um porco premiado. Ele determina como é o espírito de união daquele grupo. Ele se identifica com aquele grupo e ele é uma espécie de guia espiritual, na minha ideia. Não estou falando que ele vai dar, tipo, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Mas se a matilha segue o ideal daquele Totem, eles vão de encontro aos objetivos dele, entendeu? Então é uma forma de como aquele Totem reagiria diante de tal situação. A matilha é meio que o intermediário entre a vontade do espírito e como você vai lidar com aquela situação. A matilha é como se fossem os membros do Totem na Telúria. Exatamente. Como se fosse isso. Mas que ele não tenha um poder absoluto sobre eles. Eu entendo que a matilha, ela é a contraparte física do Totem. Ela é quem vai influenciar, desculpa, ela é quem vai agir de acordo com as vontades do Totem. Agora, o Pedro falou uma coisa interessante. Muitas vezes o Totem ainda é visto como um poço de pontos de bônus, de poder e blá blá blá, essa coisa toda. Eu enxergo diferente que a matilha, é a matilha quem serve o Totem e não o contrário. A matilha não está pedindo poder ao Totem. O Totem está virando assim e falando, olha, vocês façam isso. E vocês vão fazer isso e eu vou mandar isso daqui para vocês. E eu não concordo. E isso vai parar de chegar até vocês quando vocês pararem de fazer. Então, é uma relação de que o Totem é muito superior à matilha. Eu detesto quando meus jogadores falam assim, Ah, vamos invocar ou convocar o nosso Totem e ele vai resolver essa situação. Não, filho da puta, porque vocês estão aqui para ajudar ele, não o contrário. É justamente o contrário. Sim, sim, sim. É o Totem que está falando, vocês que têm que resolver isso aqui, não sou eu não. Se o Totem pudesse fazer alguma coisa, vocês não teriam ido até esse ninho de Fomor para matar os Fomor. O Totem do Fenris ia ter vindo aqui e comido todo mundo. Mas é ele quem precisa de vocês, não vocês precisam dele. Vá se fuder. Você pode ir agora. E não que os jogadores não possam invocar o Totem. Claro que não. Pode. Eu vou até dar um exemplo do jogo lá. Nós estávamos enfrentando o grande inimigo daquele momento do jogo e fez-se necessário invocar o Totem. Invocamos o Totem, que era o Fenris. E aí, é claro, ele nos ajudou a matar os inimigos, mas levou o braço de um dos jogadores no processo, entendeu? Ele não veio só ajudá-los. Ele não veio só ajudá-los a derrotar o tal do Ulak. Ele veio para fazer isso, mas ele também exigiu algo em troca. No caso, devorou o braço do líder. Mas agora do Totem devorar braços, eu conheço uma história dessa também. Ah, mas aí foi o que passou. Você foi uma mula. A culpa nem foi. Eu fui bu. Eu fui bu. Mas tudo bem. Então, depois de toda essa relação com o Totem e a matilha, vamos aí. Como se escolhe um Totem para a matilha? Eu acho que o primeiro critério não deve ser os pontos de bônus e poder que ele vai te dar, e sim o dogma. Acho que o bom critério para escolher o Totem é ver o que aquele espírito exige do seu personagem e se aquela exigência se alinha com os interesses e objetivos da matilha. Concordo perfeitamente. Mas vocês não acham que isso tem que ter, em algum momento, isso tem que estar em alguma sintonia com o objetivo da matilha? Sei lá, isso aí encaixa com o Totem de sabedoria, mas a minha matilha é uma matilha de guerra. Se você tem uma matilha de guerra que o dogma dela se encaixa com o espírito de sabedoria, eu acho que está na hora de você rever seus conceitos. Mas olha, se você começa com uma matilha de guerra e o Totem abençoado ela não é um Totem de guerra, você já tem aí um gancho narrativo, um problema com o seu próprio espírito padroeiro. Então, nada é descartável. Tudo pode ser utilizado, né? Eu acho que, cara, a escolha da matilha tem que ser muito bem discutida entre todos os jogadores que fazem parte daquela matilha, levando em consideração todos os objetivos e os aspectos dos personagens deles. É, isso é uma coisa que eu ia propor, Detinho. Os jogadores devem discutir ou o narrador deve falar assim, beleza, vocês fizeram a matilha, o Totem é isso. Quantos pontos você tem? Eu acho que o narrador pode sugerir. Ele pode falar assim, olha, gente, a matilha de vocês é assim, 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 vocês pensam dessa forma. O que vocês acham desse Totem? Ele não vai impor. Eu acho que não deve impor. Mas ele pode sugerir. Mas e se aconteceram as coisas do tipo, a galera resolveu jogar e aí eles estão jogando lá em Montes Claros, Minas Gerais, a cidade da qual eu sou, então ninguém vai ficar enchendo o saco, que é um calor da porra. Pra quem não conhece, é o inferno na terra. Exatamente. É um calor da porra. Aí a matilha, que é lá de Montes Claros, o bando de Jagunço, Garou... Que mora lá no Roxo Verde. Lá no Roxo Verde? Eu nunca fui a Montes Claros, mas eu conheço algumas coisas de lá, entendeu? Eu moro em Montes Claros, o Chocos não mora mais aqui, eu vou explicar pros ouvintes. Roxo Verde é o apelido do bairro Roosevelt. Aí o bando de Jagunço, Garou, do Roxo Verde lá de Montes Claros, resolveu que vai adotar o top golfinho. Não faz sentido. Sabe uma coisa que eu acho muito estranho? É aí que tá, cara. Desculpa, Pedro. Eu acho que como narrador você também deve ter um poder de poder falar assim, cara, isso não tem nada a ver com vocês. Você tem que conhecer sua matilha, você tem que conhecer seus jogadores e os personagens, cara. Eu acho que você não pode simplesmente falar assim, vai, escolhe isso aí e vai ser isso mesmo, entendeu? Uma coisa que eu acho estranha é o seguinte, nós jogadores não temos acesso ao livro com a lista dos totens, mas os personagens não. Então isso é uma bizarrice no jogo. Imagina, cinco filhotes, sabe, porra nenhuma, acabaram de se transformar e são novatos e vão escolher um totem. Aí eles vão ficar debatendo se eles vão escolher o totem Furacão, Pai Cidade, Falcão ou caralho. Eu acho isso muito esquisito. Eles vão ter o totem que aparecer pra eles. Não, certo. Mas o totem, ele se manifesta, ele se apresenta para Matilho no jogo de vocês ou os personagens escolhem o totem? Os personagens não. Os jogadores... Não, não. Vamos falar... Sim, esquece os jogadores. Vamos falar do ponto de vista dos personagens. Os personagens, eles escolhem o totem. Abençoá-los? Não. Porque, sei lá, a não ser que sejam jogadores, que sejam personagens muito evoluídos, posto avançado, alguma coisa do tipo. Eu acho que é o espeto que vai escolher aquela matilha. Mas aí rola tudo aquilo que a gente vem falando. Os caras também tem que ter uma certa liberdade, afinal de contas, eles também estão contando a história deles. Assim como eu acho que também o narrador tem que falar, cara, esse totem não combina com vocês, porque também é uma história do narrador. Deixa eu perguntar uma coisa. Já aconteceu com vocês. Comigo acontece sempre. Tem um jogador jogando de, sei lá, tem um cara jogando aqui de Fiana. Aí a galera vai escolher o totem da matilha. Ele fica tentando forçar os totens de Fiana, entendeu? Vamos escolher o servo. Aí alguém fala assim, não, o servo não, não tem nada a ver, nossa matilha é de guerra e a gente vai matar todo mundo e tal, não sei o que, e morrer tentando. Vamos escolher o Fenris. Aí ele fala, não, não, o Fenris não. Por que a gente não escolhe o Danu, que é outro totem de Fiana? E ele vai ficar tentando defender aquilo. Já aconteceu com vocês? Não, nunca. Já? Comigo nunca aconteceu, porque eu acho que, não sei, acho que os jogadores que jogam comigo já são jogadores há muito tempo, todos eles jogam juntos e, tipo, eles entendem que certas coisas também são muito esquisitas, né? Tipo, poxa, como é que um totem, né, que olha a dor mais atenção pra uma tribo em específico, como Danu ou Morrigan. Por que que ele vai escolher um garoto que é um credifense ou que seja um andaril do asfalto, entendeu? Isso aí eu acho que depende muito da maturidade dos próximos jogadores também, né? Claro, ó, galera, todo mundo aqui é Fiana. Aí tem um cara que é de outra tribo. Cara, não dá pra ficar empurrando o totem da tribo desse cara que é diferente, né? É claro, mas, poxa, tá todo mundo a Fiana, todo mundo pensa de uma forma igual ali, né? Todo mundo tem um objetivo. Se tem um totem que vai se encaixar naquilo, poxa, o cara vai falar, cara, por que que a gente não usa esse totem? Mas e o inverso disso? Vamos supor uma matilha composta de, vai lá, um Fiana, um Senhor das Sombras, um Portador do Interiores. Somos nós aqui. Nós estamos formados numa matilha e o nosso totem é o Fenris. Vocês acham isso bizarro? Não. Porque é uma possibilidade do jogo. Tem duas coisas que eu falo. Uma, os totens tribais pras matilhas, o Falcão, o Avô Trovão, o Fenris, o Cervo, o totem que você quiser, eles são umas bostas. E outra, narradores ou ouvintes, criem seus totens, não tem problema isso, né? Nenhum, nenhum. Se você acha que você consegue fazer isso de forma adequada, sem ser extremamente roubado, extremamente limitador, vá em frente, cara. E outra coisa, às vezes você nem precisa criar o seu totem, mas você só dá uma nova roupagem. Porque é o seguinte, imagina que, sei lá, todas as matilhas de Senhor das Sombras, vou falar de Senhor das Sombras, todas as matilhas de Senhor das Sombras seguem o Avô Trovão. Você acha mesmo que uma matilha aqui, daqui, do Brasil, que segue o Avô Trovão, ela entende o totem da mesma maneira que uma matilha lá da Escandinávia, entende? Porra, pra eles o Avô Trovão é, sei lá, torra. Pra quem é, sei lá, tupã. Tupã? Tupã, que é a deusa do relâmpago do Trovão, tá lá nessa porra, assim, então. É outra representação, né, cara? O que, às vezes, é o mesmo totem, mas que ele vai ter uma faceta diferente, né? Lá ele é mais de guerra, aqui ele é mais de respeito. Em Natal Civilização, naquele lugar, eles enxergam o trovão ou o deus mitológico do trovão deles de outra maneira, e aí isso vai moldar um pouco da representação do totem. Então, não tenha medo, façam coisas do tipo, ah, eu sigo o fogo. Ah, não, mas aqui eu sigo essa lamandra, que é exatamente a mesma coisa. E lá na Escandinávia eu sigo o surto, o gigante de fogo, e... É, tem sempre, né, você tem que dar uma roupagem diferente pro seu, pro totem. Igual o, poxa, o pai, mãe, cidade. Como você vai representar pai, mãe, cidade, da mesma forma, pra todos os jogadores e pra todas as cidades que você tá mestrando? Não tem como. O povo, né, são totens bem abstratos, assim. Poxa, tem que ter a ver com o contexto ali, onde tá rolando a história e tudo. O totem pai-cidade de Montescalais, por exemplo, ele se apresentaria como um vendedor de piqui. Que bosta! Ou algum tipo. Mas, eita aí, eu... Brincadeira, brincadeira. Mandem e-mails, todo mundo sabe o e-mail, nossa, naçãogaroa.br, deixa o comentário aí, é que agora, gostei disso aí, descreva o pai, mãe, cidade da sua cidade, se forra. É, vamos ver aí, como é que é esse lá. Então, vou lá. Fica aí o desafio aí, então, aí, pra galera. Manda um e-mail pra gente, que vocês sabem o nosso e-mail, naçãogaroa.br, ou deixa aqui no comentário, qual seria o pai-cidade, como seria, descreva o pai e mãe-cidade da sua cidade, sei lá, se você for de Turvolândia, Minas Gerais, como é que você descreve essa porra aí? Vai, manda aí pra gente. Pois é, tentem fugir um pouco, assim, né, sei lá, quebra um pouco esse estereótipo. E olha, se vocês conseguirem criar o dogma desse pai-cidade, você ganha ponto de renome. Porra, caralho. Então tá jóia. Então, agora, vamos lá pro nosso desafio de posto. A cada final de GeroCast, antes de encerrar o nosso assunto, a gente vai deixar aí uma pergunta, agora, completamente fora da caixa, pros nossos casters e pra você também, ouvinte. Formou-se a matilha, já tá definido totem, nome, alfa, objetivo, tudo, tudo, tudo. Vamos partir pra parte off-game. Qual é o pior tipo de jogador para se ter em uma matilha? O cara que não aceita a liderança do alfa, não importa quem seja. Sim, é, já que ele falou isso aí, eu ia falar a mesma resposta, né, mas eu vou dar um outro exemplo. Eu acho que é o tipo de jogador que tem algum problema com liderança, é o jogador que tem como natureza rebelde. O meu problema é com o raga abaixo, 100% raga abaixo o tempo inteiro. Tem que questionar o líder toda hora, não entende o seu lugar e toda hora ele é raga abaixo. Não, eu vou ao contrário, o cara que acha que por ser alfa, ele é o centro do holofote. Eu gosto de jogar com alfa, mas o seguinte, eu não gosto do alfa que ele acha que ele é mais importante que todo mundo. Pô, imagino que, tudo bem, a gente tá jogando aqui numa matilha, somos nós três, eu sou alfa, aí o narrador vem e fala, ah, vocês encontraram isso? Aí eu vou falar assim, Detinho, faça isso, Pedro, você faz aquilo. Porra, Pedro, por que você não fez o que eu falei? Ô, Detinho, você tem que fazer assim, assado. E eu começo a controlar personagens de vocês, entende? Isso não é ser alfa, né? Ser alfa, você vai saber delegar a função e tal, tudo. Você também vai saber a hora que você vai calar a boca, porque tem alguém mais hábito que você. Então, pra mim, aquele jogador que ele se agarra naquele negócio, tipo, eu tenho que ser o alfa porque eu vou ser mais importante. O cara vai tomar no cu, você está atrapalhando, né? Só uma pergunta aqui agora, que vem na minha cabeça. Como vocês enxergam o defeito mentalidade de matilha? Eu enxergo ele como um defeito extremamente limitante, extremamente, tá? Tem muito jogador que vai comprar o defeito achando que, ah, eu vou ganhar aqui alguns pontos, mas que isso não vai ter um grande reflexo no jogo. Esse cara tá errado, eu acho, ele leu o defeito, talvez não tenha entendido, vai tentar, sei lá, enganar o narrador, qualquer coisa do tipo. Mas ele é extremamente limitante, você não faz nada só assim, você não consegue fazer as coisas só. Em algum ponto, eu acho que ele funciona melhor para lupinos do que para hominídeos, impuros, que um lupino, ele vai ter essa mentalidade, ele vai ser mais inerente ainda do que as outras raças. É um cara dependente, né? É extremamente dependente, extremamente dependente até mesmo para as coisas que ele é capaz de fazer. E esse é o ponto. Ah, não, eu sei lutar muito bem, então eu vou lutar muito bem. Não, se você estiver sem sua matilha, você não vai lutar muito bem. Porque você pode ter os quatro personagens da sua matilha apanhando e depois você vai lá e bate em todo mundo e salva eles. Mas você precisa que eles estejam lá apanhando para que você lute bem para salvá-los. É síndrome de sidekick. É como aquele herói que está pronto, mas ele só consegue agir se for sob a supervisão ou auxílio de outro. Ficamos por aqui e esse foi o nosso papo a respeito de matilhas. Um abraço, galera. Até a próxima, todo mundo. Continue ouvindo o nosso podcast e dando uma força para todos. Jogando Lobisomem Apocalipse. Não só Lobisomem, cara. Qualquer RPG. Mas mais Lobisomem. Ficamos por aqui, então, galera. Um ebo de despedida para todo mundo. Aquele abraço. A minha pergunta sobre os campos de caça, ela... Travou. Pariu. Desisto dessa merda. Olha, eu não tenho nada para falar de campo de caça, não. É isso aí. Acabou. Você não está mexendo em uma página, não? Não, estou parado aqui. Não estou fazendo nada. Estou fechado. Que estranho. Gosta. Caraca. Vamos lá. Última tentativa? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Quarta tentativa. A minha pergunta sobre os campos de caça é também porque... Puta, que pariu. Pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Pai. Eиту BR que encouraging ele a ver. Pai.